Danilo Magri, bom dia, fica à vontade, tudo bem? Bom dia, vamos a mais um Falando de Negócios. Hoje a nossa convidada é a Ana Paula, ela é graduada em Ciências da Computação, MBA em Gestão de Negócios e Projetos, especialista em Franchising e Varejo, Ana Paula Seixas tem mais de 20 anos de experiência em multinacionais, como a Pearson e AMC, em grupos familiares como a Esforza, e atualmente é Head da Sphere International School, aqui na região de São José dos Campos, em outras cidades. Ana Paula, bom dia, prazer estar aqui, que belo currículo, hein? E pelo dia, tudo muito, tanto que tudo muito, que agora abraçou a carreira da educação também, né? Seja bem-vindo aqui ao microfone do Jornal do Miguinho da Rádio Jovem Pan, no Falando de Negócios, fica à vontade. Bom dia a todos. Por favor, mais pertinho do microfone, beleza? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Realmente, a minha vida começou com a educação, né? Com escolas de idiomas. Eu, super novinha, aos 14 anos, comecei numa escola de idiomas em Campinas, de onde eu sou. Você é de Campinas. Sou de Campinas. Vim de lá hoje. Vim de lá desde as quatro e meia da manhã. Igual a Dom Pedro com aquela neblina. Neblina, muita neblina. Está bem complicado a situação, né? Estava bem complicado. E o ramo de educação é algo que apaixona a gente, né? Então, em 2006, o Grupo Multi fez a aquisição da marca que eu trabalhava. Aí eu fiquei em várias áreas, trabalhei com a área governamental, onde foi um prazer imenso também, porque você retribui à sociedade tudo o que a gente faz. Então, é muito bonito você ensinar inglês para as crianças, vendo elas se formarem e tornarem-se professor do mesmo projeto. Em 2018, fui me aventurar em varejo para conhecer um pouco desse mercado. Fiquei dois anos e aí fui convidada para assumir a Esfio, uma marca que estava, o Grupo SEB fez aquisição da escola Esfera, aqui de São José dos Campos. E eles... Começou por aqui, então? Começou aqui. Ah, tá. Nós temos 15 anos, a Esfera começou há 15 anos atrás. Em 2015, eles resolveram fazer a venda para o Grupo SEB, onde o Grupo SEB já entendia que o ensino internacional seria uma tendência. Em 2018, começamos com o processo de formatação para franqueá-la. E em 2020, mesmo perante a pandemia, começamos com a expansão. Hoje nós vendemos cinco unidades em 2020. E a unidade da Esfera de São José dos Campos se transformou em Esfir, com o nome da marca. E nós fizemos a mudança de ponto. A primeira parte dos alunos já foram aqui para Zadur. E para 2022, o infantil também muda. Ana Paula, eu vi que vocês têm bastante projetos de expansão, né? Mesmo durante a pandemia, com o mercado da educação sofrendo aí essa indecisão, se é um modelo híbrido, presencial, online. Como é que está... E por ser um sistema de franchising, né? Franquias. Como é que estão os projetos de expansão para vocês aqui na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Bragança Paulista? A Esfir, ela é uma marca que foi criada para ter apenas 40, 45 unidades. Por isso é uma escola mais premium e de ponto final, né? Onde o pai sabe aonde quer chegar. Então, o nosso foco são capitais e regiões metropolitanas. Então, aqui no Vale do Paraíba, a gente vai continuar só com essa unidade. Em São Paulo, serão quatro, no máximo. Estamos abrindo em Campinas. Estamos abrindo em Goiânia para 2022. Eu acho muito interessante isso, porque eu falei essa semana no Instagram sobre foco. A importância do empresário ter foco. E como a Esfir é uma escola de foco, de premium, se você abre 200 unidades, você perde o apelo da marca. Então, eu achei interessante esse foco de ter poucas, porém bem localizadas as franquias. Exatamente. Então, hoje a Esfir, ela tem, hoje, tem no total cinco escolas, indo para a sexta. Hoje, só somos uma, para 2022 serão seis. Seis, né? Contando com São Paulo e também com Goiânia, é isso? Exatamente. Ou seja, se estuplicar aí o negócio. O que eu tenho observado também aí, conversando com pessoas ligadas à educação, os mantenedores de escolas particulares, por exemplo, é de que a procura por a compra, por aquisição de colégios, de escolas, do curso fundamental e mesmo para faculdades, está crescendo bastante. Interessante isso, porque quando a gente está analisando que está todo mundo migrando para a escola pública em razão da dificuldade financeira, parece que os empresários tomam uma outra visão paralela de adquirir, de pensar, de correr atrás, para poder até quando a coisa passar, isso vai passar com certeza, logicamente, os alunos, os pais vão querer voltar a migrar para as escolas particulares. É isso ou estou errado? É isso. E tem uma leva que não saiu das escolas e até houve uma migração, porque o pai hoje ficou muito próximo da educação do filho. Então, a hora que ele olhou a educação, por mais que ele falasse, nossa, essa escola que eu estudei, é a escola que eu sempre sonhou. Ele falou, mas será que é isso que eu preciso para o meu filho? Quais são as habilidades que eu quero para o meu filho hoje? Num mundo tão competitivo, onde a gente fala tanto de empatia, o que a gente quer para essas crianças hoje? Eles são os nossos futuros, né? Então, essa migração, nós tivemos um aumento de alunos, inclusive de 2020 para 2021, na Esfir, mediante isso, que o pai começou a analisar e falar, não, o que eu preciso é um outro tipo, né? Eu quero o meu filho como protagonista disso tudo. Então, essa transição vem acontecendo e a educação, além de ser um negócio, né? Porque nós não podemos deixar de falar que é um negócio, ela deixa um legado. E isso é muito interessante e vem fazendo com que investidores de vários ramos comecem a pensar na educação como negócio. Eu queria falar um pouquinho, Ana Paula, eu queria que você contasse um pouquinho qual é o diferencial, aliás, é claro de ser uma escola internacional, mas qual é o diferencial dessa escola, né? E, assim, em que momento, quando é que vocês viram que essa tendência é o que há daqui para frente? A tendência da escola bilíngue, né? Isso, exato. A escola Esfera, né, quando ela foi criada, que hoje é a Esfir, ela já foi criada pensando para ser uma escola internacional. E qual é essa diferença? Hoje a gente tem um monte de escolas bilíngues. E você tem vários tipos de bilíngue. Você tem o que está na grade, o que está no extra curricular. E como que é uma escola internacional? Além de ter dois idiomas, no nosso caso são três, a partir do fundamental dois, que a gente entra com o espanhol, a gente é uma escola brasileira e tem como objetivo a cultura brasileira. Então, a gente tem o currículo nacional integrado ao currículo internacional. Então, além do idioma, a gente preza muito a empatia, a soft skills. Obviamente que a hard skills matemática, história, geografia, são fundamentais, mas as soft skills hoje são diferenciais. Você consegue dar um exemplo de soft skills que a rede Esfir coloca na sua grade? Olha, a gente tem hoje, desde o pequenininho, eles trabalham com alguns princípios que vêm da empatia, do ajudar o outro, de se doar, da limpeza, do coletivo. Então, a gente tem vários projetos dentro da Esfir como de reciclagem. Hoje, tudo a gente faz com reciclado. E a criança aprende desde pequeno. A natureza, né? A gente está falando. E qualquer atitude dentro de sala de aula, ela é promovida e incentivada à criança, desde o ajudar a emprestar um lápis. Isso for cordial. Um amigo está chorando. Então, por exemplo, nós recebemos coreanos que não falavam nem português e nem inglês, gente, dentro da escola. E como que é feito isso? A criança, automaticamente, ela recebe o amigo, porque ela está acostumada com a diversidade. Então, ela recebe. De que forma? Com o desenho, ela vai falar, ela vai pedir ajuda de um professor. Mas ela brinca e ela inclui essas crianças. Então, isso traz um diferencial muito grande, porque a diversidade vem desde pequeno, como algo natural. Então, quer dizer que dentro desse conceito, aquela ideia que a gente tinha da escola tradicional, como eu, o Clemente, a Giovana, acho que até o Danilo, participamos, a nossa base hoje é completamente diferente. Acho que até por conta da diferença dessa garotada que está vindo agora. Você viu, né? Chamou todo mundo velho aqui. Não, absolutamente. Danilo, sentou no pacote, viu? Entrei na cota. Somos pessoas experientes, meu caro. Agora, o bacana disso, que eu estou pegando o seu ganchinho também, é que a gente, no passado, por exemplo, na minha geração, que é um pouco mais anterior de vocês aqui... Olha, ele que se entregou agora. Eu fiquei quieto aqui, não falei nada, hein? E a gente sabe que era diferente. Você tinha que estudar. O pai não sentava com você. Muito raramente sentava com você. A geração agora, os pais de agora, são diferentes, né? Ele senta com o aluno, ele quer que o filho aprenda, ele quer que o filho se desenvolva, porque muitas vezes ele quer ensinar o filho, mas também não teve aquela bagagem anterior dos pais dele. Ele quer que o filho agora tenha. Então, a escola está fazendo esse papel. É isso mesmo, Ana Paula? É isso. A escola vem como todo suporte, e a criança tem muita informação, né, gente? Quando que a gente tinha informação? Hoje ela tem... É só enciclopédia. A Barça. E quem tinha paciência de ler a Barça, não é, gente? O Danilo sabe do que a gente está falando. Eu peguei essa transição da Barça para o Google. Ele me falou que tem na casa dele, na biblioteca, e tem a Barça ainda. Aqui eu consulto, de vez em quando. É brincadeira. Raridade, é claro. Aliás, não só raridade, porque muita gente sabe o que é, né? Mas falando de tendências do mercado da educação, vocês levantaram um ponto muito interessante. Eu vejo na minha empresa, os alunos, as crianças que estão em casa estudando, elas ligam para o celular do pai para falar da tarefa. Pai, como é que funciona essa tarefa? Como é que me ajuda nesse problema? Manda pelo WhatsApp a tarefa. Então, essa modernidade ajudou muito, né? Muito. E a criança, ela está promovida, né? E a forma que a gente ensina a ESFIR, né? A criança, ela vai fazer pesquisa. Ela é indagadora. A gente promove a indagação dessa criança. Então, ela vai discutir com o pai. Ela vai falar com o vô. Ela quer trazer informações para que ela tenha a opinião dela. E, em cima disso, é discutido dentro da sala de aula. Então, isso faz com que essa criança o tempo inteiro esteja buscando novo, né? E trazer mais conhecimento para a sala de aula para que ela esteja pronta. Eu brinco que eu tenho vontade de voltar a estudar, sabe? Eu percebo, assim, agora como gestor de negócios, eu tenho que olhar o macro, né? Eu percebo que, na minha época, eu peguei aquela transição onde as escolas começaram a tratar o aluno com um número no outdoor. Onde ela tirou aquela humanização e focou totalmente no vestibular. Eu lembro que a gente tinha simulado de sábado, domingo, feriado. Começou uma competição desenfreada das cadeias de educação somente focada em vestibular. E eu percebo que esse modelo desgastou. E as escolas começam a humanizar novamente a educação e, inclusive, que era uma crítica muito comum, colocar matérias como empreendedorismo, educação financeira, educação emocional nas escolas. A Esfira já tem alguma iniciativa nesse sentido? Ela nasceu dessa forma e nunca perdeu. está isso no seu DNA. Então, a gente olha o aluno como um aluno individual. Eu vou ver a necessidade de cada aluno meu. Então, a gente tem esse olhar e faz com que ele desenvolva as habilidades que ele traz em si. Porque as crianças trazem habilidades já. E não adianta a gente tentar. Óbvio que a gente tem que colocar todas. Tem. Mas a gente tem que promover o que eles são melhores. Então, isso na Esfira sempre foi o carro-chefe. Isso a gente não perde. E, obviamente, que tem as matérias. Então, a gente tem empreendedorismo, a gente tem o design thinking, a gente tem storytelling, a gente tem robótica, esportes. Então, isso faz com que a criança se sinta e promova para o novo mercado. Já nasce tecnológica. Impressionante isso, né? Já nasce. Dá vontade de estudar de novo, realmente. Trocar umas aulinhas aí por empreendedorismo, poxa. Muito bem. Conheço aqui a presença da Ana Paula Seix, que é diretora da Resfira International School. Danilo, com você? Bom, continuando a nossa entrevista, né? Algo que a gente já teve a oportunidade de falar com outros profissionais da educação aqui. E o mercado da educação foi um dos que mais sofreu com a pandemia. Muitas escolas não estavam preparadas para fazer essa transição do presencial para o online. Creio que não seja o caso da Esfira, por tudo que a gente já conversou aqui. Mas gostaria de saber, mesmo vocês, com uma experiência já mais online, mais para frente, como que vocês se adaptaram em 2020? E qual que é o prognóstico de adaptação de vocês para 2021? Nós tivemos todo um trabalho e um projeto feito, né? Conseguimos rapidamente virar a chave? Sim. Em três dias, nossos alunos estavam dentro de sala de aula, online. A gente já usava muitas plataformas digitais. O Google foi um dos facilitadores, né? Então, as aulas são dadas pelo MIT, o aluno tem todo o conteúdo guardado e o professor consegue postar e ele devolver ao professor para que exijam uma correção. Trabalhamos muito em treinamento e qualificação e fomos ajustando rota. Como a gente falou, a gente precisa entender a necessidade do nosso aluno e dos nossos pais. Então, a gente trabalhou muito em parceria, obviamente, que não dá para atender a todas as demandas, mas, sim, fomos ajustando a rota até que a gente chegasse na excelência. Em setembro, conseguimos, sim, voltar e gradativamente, focando, obviamente, nas crianças que tinham maior necessidade, somente a fase de alfabetização. Essa fase é muito complicada e o infantil, porque a criança, ela não, por mais que o professor esteja ali brincando, ela depende de alguém para apoiá-la e ela não tem essa concentração. Então, a gente focou no infantil e no último ano do Fundamental 2, que é o Year 9, porque essas crianças estão indo para o médio, então, era importante. A gente focou para conseguir pôr a quantidade de alunos. Obviamente que a gente precisou ter todo um protocolo também, sabe, Danilo, de cuidados. Então, o Einstein está nos acompanhando dentro dos protocolos, então, a gente tem visitas quinzenais e nós fizemos um manual de biossegurança, onde foi distribuído tanto a nossa equipe quanto aos pais, porque para que a gente consiga voltar e a gente tenha uma saúde mental, porque essas crianças estão precisando voltar, né, gente? Então, o que a gente precisa fazer? Todo mundo, né? A comunidade precisa se ajudar, porque não adianta só a escola estar numa redoma e dentro de casa o pai está saindo, não tem como. Então, a gente fez todo um trabalho e a comunidade sempre nos apoiou muito para que isso acontecesse. Realmente, Danilo, o mercado de educação, nós tivemos algumas escolas infelizmente sofreram, somente berçários, né, nesse momento, porque os pais não podiam levar, o berçário não tem aula online, teve algumas escolas que sofreram mais até se readequar, mas eu acho que hoje o mercado estabilizou, né, em meados de 2021, isso já deu uma estabilizada, óbvio que muitos sofreram nesse caminho e até ficaram, infelizmente, mas nós conseguimos ter um crescimento e nós entendemos só crescimento no ramo de educação para os próximos anos. Olá, Paulo, o que me chama a atenção também é o Google entrando nessa área também, no mundo inteiro, por exemplo, Google for Education, todo mundo fala sobre isso, todas as escolas envolvidas com isso, é impressionante como é que o Google abraçou essa ideia, a criançada hoje, os pais, professores, mantenedores de escolas, estão voltados para isso, né? Sim, eles trouxeram uma ferramenta que a gente já utilizava e com menor quantidade, mas já utilizava, mas hoje o Google facilitou muito, né, porque você tem o Meet ali dentro que você possibilita da aula, você tem todas as ferramentas que vão para um drive onde o aluno consegue colocar, salvar seus trabalhos, compartilhar, você tem o Google Classroom, onde você tem todas as matérias, então o professor posta a lição, isso tudo é compartilhado, então ele facilitou muito e foi um grande parceiro nesse momento. Elas são todas gratuitas? A maioria são. É engraçado que você fala, né, de tudo isso, quer dizer, essa tecnologia toda ajudou durante o ano de 2020, né, eu tenho três filhos, os três estudando, então a gente viu que trouxe, né, a escola, a aula para dentro de casa, mas essa questão da humanização é o que faltou, né, quando você fala em toda essa tecnologia, mas, por exemplo, a minha filha diz, mãe, mas eu ainda sinto falta de ir até a escola, ter o professor na minha frente, tirar todas as minhas dúvidas, como é que fica na balança, né, Mas ali ela não aguenta mais a mãe também, né, não é problema isso, né? Como é que fica essa questão na balança, né, humanizar, mas no momento hoje que a gente precisa que as crianças ou a maioria, né, porque a escola pode receber 35%, mas que a maioria ainda fica em casa. É, a gente está com um processo de rodízio, para que nem todas as crianças queiram voltar, elas consigam, não podemos estar com todas ao mesmo tempo, então o que a gente está fazendo? Rodízio semanal de turmas indo para que as crianças consigam se ver, ter o relacionamento, conseguir, e ele fica uma semana na escola, na semana seguinte, ele está em casa fazendo aula online e outras turmas vêm, então isso fez com que a gente conseguisse atender todos os alunos, humanizar, porque hoje as crianças até falam, o que eu mais queria era férias, hoje o que eu mais quero é voltar para a escola, então isso ajudou muito esse rodízio, que foi a forma que a gente achou de estar próximo das crianças. É, a socialização, principalmente para as crianças ali do ensino fundamental, é fundamental, é fundamental, eles precisam disso, né? Você ter essa amizade, as habilidades interpessoais, que essa geração já com o celular, com os jogos online, já estava ficando cada vez mais individual, e aí você tira a socialização das escolas, é algo realmente que me preocupa. E por fim, Ana Paula, a gente sempre conversa com outros empresários, e quando você pega os grandes mercados, os grandes setores, né? Da economia, o mercado da educação sempre tinha uma crítica a ele, que ele foi o mercado que menos inovou comparados a outros mercados, que a sala de aula ainda repetia muito o modelo dos nossos pais, dos nossos avós. No entanto, a gente está conversando aqui de uma disrupção total que aconteceu, a Esfir tem esse papel, acho que no mercado, de trazer novidades, trazer inovação. Como que você enxerga as próximas inovações do mercado da educação? O que que deve vir ou voltar à sala de aula que vai mudar a forma como escola, professor, aluno e pais se relacionam? Eu acho que já vem numa tendência, como você falou, dessa humanização, né? Do cuidado. Então, a escola, o olhar para a inovação na escola, eu acho que é um pouco diferente de todo quanto é outro mercado. Porque a inovação acontece dentro da sala de aula, no dia a dia. Então, a forma que eu estou ministrando uma aula, então, hoje, a gente não fala de história, geografia, a gente fala de ciências humanas, aonde as matérias são integradas. A criança vai entender o porquê que eu estou aprendendo sobre água. Qual a importância da água em todos os sentidos, seja para a higiene, seja para a sobrevivência, seja... Então, isso já vem mudando, Danilo, só que é com uma lupa diferente, né? Obviamente que a hora que a gente fala de pandemia, nós andamos, quando você falava a escola vai poder ser híbrida, você fala, não, daqui cinco anos, impossível. Não, nós fizemos em três dias, o mundo mudou e nós mudamos, né? Então, isso, eu acho que essa forma híbrida, óbvio que a escola é fundamental e a presença. Mas trabalhos, antes o pai tinha que sair para fazer trabalho em grupo, hoje a criança se conecta, eles fazem o trabalho em grupo e entregam para o professor. Então, isso, o aluno buscar... Isso não volta mais na sua opinião, isso agora aqui é uma tendência mesmo, é o novo mesmo? Não, eu acho que tem uma mescla de tudo isso. Eu acho que as crianças, as aulas 100%, elas continuam, as crianças precisam, eu acho que, para nós, o híbrido ajudou muito, né? Reuniões, mas para a criança, ela precisa da escola, ela precisa instalar, ela precisa da convivência. Eu acho que algumas ferramentas, sim, vão ajudá-la a se organizar, uma agenda virtual, um estudo em grupo que eles podem fazer, mas o dia a dia, o que a gente tem que mudar e inovar é olhar a nova geração. Na verdade, até eu acho que tem um amigo meu que é empresário, ele comentou uma situação que eu acho que é mais ou menos o que você está dizendo para a gente. Existem certas situações, como você comentou, que a gente sabia que iam acontecer, mas a gente ia levando, ia levando, ia levando. Agora, por conta de tudo que aconteceu, eu acho que tudo acabou sendo um pouco mais acelerado, né? E atitudes, atividades que a gente não acha que a gente vai fazer, agora não, não é acho, temos que fazer e é o que aconteceu, né? Então, acho que acredito que por conta dessa condição tem muitas das atividades que a gente está desenvolvendo hoje, utilizando essas novas, novos métodos, novas plataformas que vão perdurar, né? Tipo, home office, por exemplo, aulas online, eu acredito que isso não tem volta, né? Não tem volta. Isso aí já era, já faz parte do nosso dia a dia, com ou sem pandemia, né? Exatamente, só que o infantil, né? O ensino médio, infantil, ele necessita estar lá presencial, mas eu acho que as ferramentas... Até para a formação dessa criança, indivíduo, caráter, exatamente. E para fechar com você aqui, quando você fala em negócios, por exemplo, para vocês da educação, essa pandemia trouxe benefícios ou não tanto assim? Como você avalia isso? E qual o futuro que você imagina para a Rede Sphere? A Rede Sphere, não vou te dizer que foi ruim para os negócios, eu acho que veio um outro olhar para investidores no ramo de educação, então foi o ano que nós vendemos cinco unidades, né? Estamos em negociações, a Sphere tende a crescer, então a gente tem 40 unidades em seis anos para fechar o mercado e a gente está muito confiante de que isso vai acontecer. Então o mercado de educação, por mais que ele tenha sofrido, a educação é base de tudo, se a gente não tiver educação, nós não temos uma nova geração e é isso que a gente acredita muito. Muito bem, falando com a diretora das franquias da Rede Sphere, a Ana Paula Seixas, quem agradecemos aí pela presença, sucesso você, muito obrigado por ter vindo de Campinas a São José para nos dar entrevista, né Danilo? Importante isso para a gente também, para conhecer um pouco mais da macro economia da região, né? Com certeza, foi um, acho que a gente aprendeu bastante mais uma vez, mercado de educação, como a Ana Paula diz, é a base de tudo, vai sempre existir, espero que a gente retome rapidamente em 2021 a normalidade. Gente, eu agradeço vocês, fico esperando a todos para conhecer a nossa unidade aqui na Zarur. Na Juázarur. Exatamente, na antiga FAP. Sim, sim, então tá. Então, nós estamos ali, fico à disposição para recebê-los a todos, tanto como alunos, como negócios. Muito obrigado, bom dia, sucesso. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.